Oi pessoal, aqui é a Sol e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que são as relações que causam dependência financeira. Então se você quer acompanhar nosso canal dá um jóia aí, se inscreve nele para receber nossas news. Muita gente tem relacionamentos difíceis quando o dinheiro entra em ação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o dinheiro é uma das principais causas de briga nos relacionamentos. Tá tudo bem, vocês estão indo bem, seja familiar, relacionamento afetivo, amoroso ou de amigo, quando entra a grana, fedeu. E é assim, eu acredito, principalmente porque a nossa sociedade, nós fomos educados muito para ter o dinheiro como um símbolo de poder pessoal. Como se o poder determinasse o nosso caráter ou as nossas conquistas, o quanto a gente é forte, o quanto que a gente é apto para conquistar as coisas. Acontece que o dinheiro nada mais é do que um fluxo de energia. O dinheiro não tem nada a ver com caráter. Você ter ou não ter dinheiro não significa o quão bom ou não você é. Mas as pessoas, elas se medem um pouco por esse lugar e causam muitas vezes relações de dependência que nos podam e nos tiram a nossa liberdade. Eu recebo muita gente no consultório falando coisas do tipo, ai eu dependo muito do meu marido, ai eu não quero me separar do meu marido, porque se eu me separar dele eu vou ficar pobre, porque se eu me separar dele eu vou passar dificuldade. Então são pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, que não gostam desse relacionamento puramente com amor, mas se sentem independente por causa da grana. E isso traz muita infelicidade. E se você acha que isso só acontece com um relacionamento amoroso, você está muito enganado. Isso acontece também principalmente nos relacionamentos familiares, entre pais e filhos. E o que acontece num relacionamento de barganha? É assim, a pessoa que está te dando dinheiro, que está provendo esse dinheiro para você, que está pagando suas contas, que está te ajudando a pagar faculdade, que está te ajudando a comprar seu carro, seja lá o que for, ela começa a se sentir numa situação, um posto de poder sobre você, de domínio. E isso você percebe principalmente no seu inconsciente e se sente dependente dessa pessoa. Por que as pessoas não saem dessas relações? Porque elas gostam de ficar num lugar confortável onde elas vão se sentir amadas. O amor na nossa sociedade está muito ligado com o poder financeiro. Isso é muito louco, né? Mas é real. Então, uma pessoa, ela paga para outra algo e, em troca, ela espera receber amor por isso. E a pessoa que está recebendo esse algo, ela sente que é como se, através desse jogo, ela fosse ter a companhia, o amor dessa pessoa. Então, elas ficam presas e não saem desse jogo de barganha. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Mas, principalmente, a última vez que eu percebi isso foi com meu pai. Ele tinha o costume de pagar meu plano de saúde, durante muito tempo ele pagou, até que um dia, quando ele percebeu que eu já estava melhor de grana, que eu não precisava mais desse dinheiro, ele falou que ia tirar o plano de saúde, que era para eu pagar. E, cara, me deu um sentimento de profunda tristeza com aquilo. Eu senti como se eu estivesse sendo abandonada por ele. E o mais louco é que, depois que eu comecei a pagar minha conta, ele parou de me telefonar, parou de querer saber de mim com tanta frequência. Realmente, em algum lugar do nosso subconsciente, a gente estava ligado por essa relação de barganha. O problema disso é que eu, no caso, estava deixando de me tornar mais independente para ter esse amor do meu pai. Então, gente, a relação de barganha faz com que você fique preso numa situação financeira escassa. Porque você fica fazendo de tudo o possível para não atingir a sua liberdade. Porque, provavelmente, você pode ter a crença de que, se você for livre, você vai ficar sozinho. É muito importante que a gente entenda que, para sair dessa relação, dois passos. Primeiro passo, entender que o seu relacionamento não é baseado no dinheiro. Pode ser que esteja sendo agora, neste momento. Mas, assim como o relacionamento com meu pai estava sendo um pouco baseado no dinheiro, nosso relacionamento não é isso. Então, com o tempo, as coisas vão se equilibrando e você volta a ter um relacionamento saudável com aquela pessoa, se for bom para você. E se não for também, gente, bola para frente. Toca para frente um barco que se dane, né? Tipo, não é, não é. Uma das coisas legais para você pensar é que, se você continuar nesse relacionamento, por mais confortável que pareça, você não vai avançar na sua independência. Ou seja, você não vai colocar todo o seu potencial no mundo. Quando a gente coloca o nosso potencial no mundo, a gente cria liberdade e independência. E, com isso, o fluxo financeiro e de diversos outros sentimentos positivos vem até você. Um exercício legal para fazer também é se imaginar, todos os dias, sendo a pessoa independente que você deseja ser. E isso, quando você introduz essa imagem no seu inconsciente, ele faz de tudo para que aquilo seja verdade. O que eu falo aqui para vocês é, arrisque-se, arrisque a sua liberdade. Arrisque o seu relacionamento de dependência. Isso vale completamente a sua felicidade. Ficar preso nele vai te trazer para baixo, vai te deixar com mais escassez, vai te deixar com um sentimento de não conquista. E a conquista, ela traz para a gente autoestima. Quanto mais você conquista, mais autoestima você tem. As conquistas, uma a uma, geram para você um sentimento de grandeza, um sentimento de força. Você está colocando no mundo aquela potência que você é. Não se reprimam num relacionamento. Relacionamento bom e puro é aquele relacionamento que deixa que você expanda todo o seu potencial no mundo. Então é isso, pessoal. Se você quiser, deixa aí um comentário para a gente, porque é muito legal saber o que você está pensando, se você gostou e quais são suas sugestões para os próximos vídeos. É um prazer fazer isso e trocar aqui com vocês um pouquinho do que eu sei. E se vocês querem saber mais sobre Theta Healing, que é essa técnica maravilhosa que eu utilizo, acessa lá o site da Escola Onda, que é a escola onde eu ministro os cursos de Theta Healing, e também outros cursos sobre autoconhecimento, desenvolvimento e arte. É isso aí, até a próxima, pessoal.